é isso aí negada vamos subindo aí tá beleza jogar para cá um pouquinho de nada porque tá na curva muito embora seja a terceira faixa adicional mas eu não tô não tô vendo direito não tô tendo a visão ampla que às vezes a galera vem aí cortando faixa e tá segura onda doido rapaz é rapaz estamos na rodovia federal br242 galera aquela serra aqui sentido quem vai para catolândia tá saímos de barreiras e aí o carinha apressado que só meteu na dupla contínua na verdade foi uma sequência de fatores tá é por isso que eu digo é bom tá sempre atento nos retrovisores porque aí você vai ter informação de quem tá vindo na retaguarda o carro tava mais veloz eu simplesmente fui para a direita porque na curva à esquerda em trecho de terceira faixa adicional eu não confio muito porque a negada imprudente faz o que o cara o que o cara do carro fez vem comendo faixa então ultrapassa na dupla contínua e vai sobrar para mim que estou no meu lugarzinho correto porém não tinha agido de forma preventiva vamos mudar o cara de faixa certa para a esquerda minha motorização aqui nesse qth 1.6 sem pressa e aí o carreteiro jogou para o lado e o cara já tava subindo no vapor ele ainda deu uma só não sei se deu para ouvir aí no vídeo e enfim ainda bem que não teve nada e de repente só o susto ou estresse aí por parte dos mesmos cada um achando sua razão lembrando que a 242 é bem comercial ela possui um fluxo de veículos pesados intenso tá essa galera do grão aí a galera da soja isso nos dá a ideia de dobrar atenção mais ainda beleza galera viajar com segurança viajar com calma sem estresse curtindo sempre a família curtindo a estrada vamos respeitar a distância entre os veículos tá estou na distância correta velocidade condizente com fluxo estamos subindo aqui a 40 km por hora é bacana você deixar esse espaço aí na frente beleza você tem que raciocinar assim ah se por aventura for ultrapassado por um caminhão um ônibus ou uma carreta tem como ele entrar aqui na frente então interessante deixar esse espaço porque se a pessoa que tá te ultrapassando mudar de ideia da ultrapassagem por conta de outro veículo que tá vindo no sentido oposto se não tiver como ele voltar para trás de você ele vai jogar para a direita e se você tiver muito próximo sem ter deixado espaço vai sobrar os macete zinho aí tá ambiente maravilhoso muitas carretas gasolina aqui 449 passou a placa ali nos informando não deu tempo ler as outras informações mas quem tiver interessado é só voltar o vídeo aí dá um pause vamos nessa né galera de boa compartilha com os amigos aí beleza para o meu canal crescer esse canal que tá promovendo a paz promovendo o bem trazendo conhecimento para a família brasileira e o bacana de tudo aqui atende a necessidade daquele que é estradeiro ou então aquele que começou a despertar uma curiosidade sobre as rodovias atividade profissional viajante ou então de repente viajar mesmo para caráter de lazer não faça aquilo ali que a negada tá fazendo ali ó ultrapassagem na dupla contínua o da frente fez e o de trás fez ultrapassagem na dupla contínua pegando o vácuo tá e a nomenclatura correta seria ultrapassagem forçada existe em duas situações a ultrapassagem forçada ela pode ser feita no local ela é flagrada tanto no local certo quanto no local errado basta o veículo do fluxo oposto ter a necessidade de procostamento para não colidir frontalmente com você essa é uma das possibilidades ou então você tá colado no fundo do carro aí o cara da frente ultrapassou e aí você foi no fundo pegando no vácuo tá dando a entender que você tá ali apertamente acelerando e tal mesmo porque existe a distância propícia a distância segura para fazer a referida manobra então é considerado também além de ultrapassagem na dupla faixa contínua ultrapassagem forçada tem situações exemplo tem esse carro aí supomos que ele inicia ultrapassagem aí eu olhei cá ele já tá a 100 metros de distância mesmo estando na minha frente eu fazendo a ultrapassagem não é ultrapassagem forçada porque eu tô tendo um campo de visão satisfatório aí você fala e se vier carro lá na frente o que me evidencia da ação correta é a distância de estar de um veículo pro outro que é 100 metros aproximadamente aí dá um exemplo quando o cara ultrapassou ah tá bem distante deu tempo você raciocinar reduzir a velocidade mesmo porque se acontecer algum imprevisto o primeiro impacto será ele o veículo que tá na frente e dá tempo você raciocinar reduzir e voltar para o seu campo anterior né o seu posicionamento anterior passou ali a sinalização vertical trecho com declive acentuado tá quero nesse momento parabenizar o motorista da Entran que está fazendo uma ultrapassagem literalmente correta tendo início meio e fim na faixa seccionada e não é a primeira vez que eu vejo a Entran agir de forma responsável coerente sobretudo valorizando a vida de todos os passageiros tá bom parabéns para o motorista da Entran isso sim é transportar vida o bem mais caro existente abaixo de Deus parabéns de coração fico feliz quando eu vejo essas ações aí isso é um sinal de que nada tá perdido tudo se transforma é como se você visualizasse uma flor brotando no meio do deserto então essa flor se chama esperança parabéns de coração BR242 quilômetro 771 e vamos aqui com o nosso telecurso 2018 com rotas do nordeste sem patrocínio sem nada conteúdo feito de coração simples tá bom com essa pegada didática digamos que daquele jeito mesmo população aí pra todo mundo entender e com essa simplicidade a gente vai abraçando as ideias positivas e a gente vai melhorando a cada quilômetro percorrido isso é bom pra mim que tô aprendendo também a cada viagem e tô compartilhando com vocês aí tá bom passando aqui a nossa esquerda o Marco Polo Paradiso G6 da aviação de transporte de passageiro Itapemerim eu sei que tá todo mundo aí na expectativa para ver a minha ultrapassagem beleza de uma coisa eu sei será uma ultrapassagem magnífica na primeira oportunidade farei essa ultrapassagem em homenagem a todos vocês que estão aí acompanhando o meu canal tá bom e essa oportunidade será agora vamos com seta pra esquerda galera ultrapassagem embalado motorização 1.6 acelera Rodrigão é isso aí ultrapassagem correta tem início meio e fim na faixa seccionada valeu galera siga esse exemplo sempre pessoal tá vendo ultrapassagem é oportunidade seja oportunista espere o momento correto ultrapasse com segurança na certeza do sucesso na certeza de tudo de bom tá não pode ter dúvida é um momento único unânime e para finalizar o vídeo com chave de ouro é isso aí negada vamos aqui com seta pra esquerda vamos fazer ultrapassagem literalmente correta abrir a janela da direita beleza deu uma buzinada aí pro chofer ele não respondeu mas transformou os farolzinhos ali tá deu uma lampejada aí quando no buzina os caras dão uma lampejada mas tem situação também que eles não transformam não é isso aí eu espero imensamente que vocês tenham gostado que Deus abençoe saudações e até os próximos vídeos valeu que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe